A professora Maria Aparecida acompanhou nossa equipe para registrarmos mais um trabalho realizado pela Escola Agrícola de Alto Garças. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelos alunos da unidade na Pocilga, ou como é conhecido popularmente como Chiqueiro. Aqui no setor da Pocilga, o setor de trabalho, eu sou responsável, os alunos eles vêm junto comigo, eu oriento eles como fazer. A alimentação, a higienização, e a gente também faz a limpeza aqui ao redor do Chiqueiro, para manter sempre limpo. Sempre visando, ensinando a eles que é sempre importante o bem-estar desses animais, saber a quantidade de alimento que esses animais precisam comer, a higienização do ambiente a qual eles estão, pelo fato de evitar as bactérias, algum tipo de parasita que possa infectar esses porcos. Não é porque é um animal que a gente não vai cuidar, não vai ter esse bem-estar com eles, então a gente visa sempre isso, o bem-estar do animal. A gente também dá o banho neles para diminuir a carga de estresse deles, e a gente sempre está fazendo esse trabalho com os alunos todos os dias, de segunda a sexta. E nos finais de semana são os técnicos que são responsáveis por esse processo do cuidado dos animais no final de semana. Calma, então enquanto você está dando banho nele, explica para a gente o porquê que é importante fazer esse cuidado com esses animais. O importante é para a higiene deles também, o importante é pelo carinho deles, manter sempre limpo aqui, e não é difícil fazer esse trabalho também. E é isso, o importante é deixar eles bem cuidados também. Além do banho, o espaço aqui é bem cuidado pelos alunos para proporcionar o máximo de conforto aos animais. A gente faz aqui sempre a limpeza das baias dos porcos, mantendo a higienização, como a professora Silvia já tinha dito, a gente é o grupo de alternância. A gente fez essa semana como objetivo passar o carro nas baias, para evitar as bactérias e as doenças que vêm. E aqui estamos no processo normal, limpamos a baias dos porcos aqui, deixamos tudo limpinho para eles ficarem à vontade, e a gente já vem com a ração, com as lavagens, para deixar eles bem saudáveis. Por aqui, os animais gostam de atenção. Até eu recebi carinho de um filhote de porco. Bom, mas é melhor deixar para quem tem experiência. Aconteceu um fato muito engraçado com a gente esse ano, quando nós trocamos os grupos de trabalho. Nós estamos no segundo grupo de alternância. E quando os alunos chegaram aqui, os animais estranharam. Por quê? Porque eles já estavam acostumados há um mês e meio com aquele outro grupo de alunos, então eles estranharam, eles não estavam aceitando. Então eles tiveram que ter todo um cuidado para conversar com esses animais, para entrar com carinho. E depois eles foram se adaptando, agora eles já se acostumaram. Mas assim, eu achei super interessante isso, porque o próprio animal, ele se sente amado, cuidado. É possível ver até mesmo pelo vídeo, o carinho que esses animais recebem. Mas algo preocupa muito a unidade de ensino. O ano passado, alguns animais foram roubados, o que pode prejudicar diretamente o aprendizado dos alunos. Infelizmente, muitas pessoas acabam vindo aqui no período noturno e furtam nossos leitões. Sim, chegamos no outro dia, quando não tem algum com uma paulada na cabeça, ou algo do tipo. Quando não dá o facado e não consegue levar. Então assim, a gente gostaria de pedir a compreensão, para que tenham a consciência, que os nossos animais aqui são utilizados para estudo dos nossos estudantes. Então assim, os alunos têm aula prática com esses leitões, com esses porcos de castração, de todo o manejo, alimentação. Então assim, é muito importante e peço que colaborem, não façam esse tipo de coisa. Porque assim, é muito constrangedor você chegar aqui, tem dias que tem 10 leitões, você chega e tem 8, 6, porque roubam mesmo, sabe? E na maioria das vezes, o que é pior ainda, tentam matar e não conseguem deixar o animal sofrendo, o sofrimento aqui. O que aconteceu até no ano passado, que nós fizemos o boletim de ocorrência, tentaram matar uma porca e deixaram ela na estrada, agonizando. Então assim, é uma situação muito triste e que nos deixa muito preocupados também, porque infelizmente, mesmo com guardas aqui noturnos, como a escola é muito grande, nós não conseguimos ficar o tempo inteiro vigiando esse setor. Então é complicado.